Bom dia, um domingo abençoado a você que nesse momento está conosco, a você que posteriormente estará nos vendo, que todos sejam abençoados pelo Senhor da Glória. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai, na autoridade desse nome é que chegamos ao Senhor agora, Senhor, para te clamar, ó Pai, as tuas bênçãos para esse dia, Senhor, para tudo aquilo que for ministrado nesse dia, nos louvores, nas leituras, na EBD, Deus, que tudo possa ser feito para honrar e glorificar o teu nome. Pai, acompanha cada um, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, fale a cada um de nós, que mova-se os nossos corações, que nos instrua, nos capacite, nos oriente, nos dê a direção. Ó Deus amado, nós entregamos as nossas vidas no teu altar para que o Senhor seja glorificado através de nós. Usa-nos, ó Pai, que nós possamos ser farol nessa terra, possamos ser, como a tua palavra diz, luzes e sal, Senhor, nesse mundo. Pai, enche a nossa vida, Senhor, com a tua presença, que o teu Espírito seja superabundante em nossos corações. É o que te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos dar início a um novo ciclo de lições do livro de Hebreus. E o título da nossa lição de hoje é Uma Exaltação ao Filho de Deus. O textual da lição está em Hebreus, capítulo 4, versos de 1 a 4. Nós daremos uma passeada no livro de Hebreus em todos os capítulos. Essa é uma lição de início, é uma explanação acerca do livro de Hebreus. E nós vamos ver, então, a exaltação ao Filho de Deus. A carta dos Hebreus foi escrita aos judeus convertidos ao cristianismo, que estavam provavelmente sofrendo violenta perseguição, tanto social como até física. Foi escrita provavelmente antes da destruição do Templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 d.C. O autor não é mencionado na Bíblia, né? O autor da carta não foi mencionado. Mas há muitos teólogos, muitos estudantes que traçam várias conjecturas, citando vários nomes. Mas nós concordamos que o propósito principal é apresentar a suficiência e superioridade de Jesus Cristo. Então, nós hoje vamos dar, então, essa exaltação, né? Ao Filho de Deus. O capítulo 1 da carta dos Hebreus é um dos textos mais poderosos das escrituras para exaltar a supremacia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse capítulo começa estabelecendo que Deus, que outrora falou aos pais de diversas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias, falou pelo seu Filho. A exaltação do Filho de Deus é o tema central da carta aos Hebreus, onde Cristo é apresentado como superior a todos os elementos da antiga aliança e como mediador de uma nova e melhor aliança. Vamos explorar brevemente cada capítulo de Hebreus e, fazendo isso, vai contribuir para a exaltação, para o conhecimento exato e exaltar Jesus Cristo. O capítulo 1, ele nos convida a reconhecer e exaltar a glória e supremacia de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Criador, Sustentador, Salvador e Rei Eterno, digno de toda adoração e louvor. Como crentes, nós somos chamados a reconhecer essa grandeza e nos prostrar diante dele em reverência. Exaltar o nome dele, Jesus Cristo em nossas vidas, reconhecendo que ele é superior a todas as coisas e digno de toda honra, toda glória e todo louvor. No capítulo 2, ele nos conduz a uma reflexão profunda sobre a grandeza e a importância de Jesus Cristo, o Filho de Deus e a sua obra redentora. Esse capítulo enfatiza a necessidade de prestar muita atenção à mensagem de salvação que Cristo trouxe e exalta o Filho como Salvador, que se fez homem para resgatar a humanidade. Então, esse capítulo 2, ele exalta Jesus Cristo como Salvador, que se humilhou ao se tornar homem, sofreu e morreu por nossos pecados e agora ele é exaltado pela sua obra redentora. Esse capítulo, então, ele ressalta, né? E ele é o fundador da nossa salvação, o vencedor sobre a morte e o sumo sacerdote misericordioso e fiel que intercede por nós. Essa exaltação de Cristo nos chama a resposta de fé, obediência e adoração. Ele é digno de toda a nossa confiança e devoção, pois ele não apenas nos salvou, mas também continua a cuidar de nós como irmão mais velho e ele também é o sumo sacerdote. Que possamos estar sempre exaltando o nome de Jesus e vivendo à luz da grande salvação que ele nos oferece. Já no capítulo 3, ele nos convida a refletir sobre a grandeza de Jesus Cristo, exaltando em sua posição única e suprema como filho de Deus, maior que Moisés e digam de toda a nossa confiança e obediência. Esse capítulo apresenta uma poderosa comparação entre Moisés, o grande líder, né? Profeta de Israel e Jesus Cristo, destacando a superioridade de Cristo em todos os aspectos. Então, Hebreus 3, mostra Jesus Cristo como o filho de Deus. Ele é superior a tudo. Superior a Moisés, que foi um servo fiel. Jesus é o apóstolo e sub-sacerdote da nossa confissão. O filho que governa sobre a casa de Deus, que é a igreja. Ele é fiel e somos chamados a manter nossa confiança nele, reconhecendo a sua supremacia, a sua soberania e vivendo em obediência a sua voz. A exaltação de Cristo, nesse capítulo, nos chama a um compromisso firme com ele, reconhecendo que ele é digno de nossa fé, de toda a nossa devoção e de obediência. Que possamos, então, sempre olhar para Jesus Cristo, o filho exaltado, como o nosso Salvador, líder e senhor, e viver de acordo com aquilo que é a vontade dele. E como a gente conhece da palavra, e que a vontade de Deus, vontade de Cristo, se cumpra aqui na terra, cumpra em nós, assim como ela é cumprida no céu. A vontade soberana de Deus. Já no capítulo 4, nos oferece uma profunda reflexão sobre o descanso que Deus promete ao seu povo, e exalta Jesus como o sumo sacerdote que nos guia a esse descanso. A mensagem central desse capítulo é que, em Cristo, temos acesso ao descanso verdadeiro e a plena comunhão com Deus. Então, esse capítulo, capítulo 4, nos mostra Cristo como o sumo sacerdote, que nos concede esse acesso ao verdadeiro descanso, e que é mais do que um descanso físico, mas uma paz e comunhão eterna com o Pai. Ele é o grande sumo sacerdote, que entende nossas fraquezas, intercede por nós e nos convida a nos aproximarmos do trono da graça com confiança. Essa exaltação de Cristo nos chama a responder com fé e com obediência. Somos desafiados a não endurecer o nosso coração, mas a confiar plenamente em Jesus, o Filho, que possamos, então, com ousadia, entender que Ele nos conduz ao descanso eterno. E que a gente possa nos aproximar do trono da graça, louvando e exaltando o nome de Jesus, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu não me canso de dizer, é o único que é digno de glória, honra e louvor. A nossa vida só tem sentido se estivermos fazendo a vontade de Deus. Se estivermos entendendo que Cristo nos conduz, que o Espírito Santo fala ao nosso Espírito, que nós somos conduzidos a fazer a vontade dEle. Então, exaltar o Filho de Deus é um privilégio e uma responsabilidade de todo cristão. O capítulo 5, da Carta dos Hebreus, nos apresenta uma visão profunda sobre a glória e a majestade de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, aquele que foi designado por Deus para ser o mediador entre Deus e os homens. Ao meditarmos nesse texto, nós somos levados a reconhecer a grandeza de Cristo e exaltá-Lo em nossas vidas. Então, como podemos, então, exaltar a Cristo à luz de Hebreus capítulo 5? Primeiro, reconhecer a soberania de Cristo. Ele foi escolhido por Deus como o sumo sacerdote. Devemos, então, confiar em sua autoridade e liderança em nossas vidas. Segundo, seguir o exemplo de obediência. Cristo nos mostrou o caminho da obediência, mesmo em meio ao sofrimento. Devemos buscar fazer a vontade de Deus em todas as coisas, assim como Cristo o fez. Confie na salvação eterna de Cristo. Ele é a fonte da nossa salvação eterna. Podemos descansar na obra completa de Cristo, sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Em tudo isso, somos chamados a exaltar o Filho de Deus, não apenas com palavras, mas com nossas vidas, vivendo em obediência, confiança e adoração ao nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Que ele seja glorificado em tudo aquilo que fizermos. O capítulo 6 da Carta dos Hebreus é um texto rico e desafiador que nos leva a uma profunda reflexão sobre a nossa caminhada cristã e a necessidade de perseverança na fé. Nele, encontramos uma exaltação implícita ao Filho de Deus que nos chama a um compromisso sério e inabalável com Cristo. E como podemos, então, exaltar o Filho de Deus à luz de Hebreus 6? 2. Busque maturidade espiritual. 3. Não se contente com uma fé superficial. 4. Estude as Escrituras que ore e desenvolva uma relação mais profunda com Cristo, buscando sempre crescer na graça e no conhecimento dEle. 5. Persevere na fé. 6. Reconheça a seriedade de permanecer firme em Cristo. 7. Evite a apostasia e mantenha-se fiel. 7. Sabendo que Jesus Cristo é digno de nossa total dedicação e obediência. 8. Confie na segurança da promessa de Deus. 9. Lembre-se de que em Cristo temos uma esperança segura e inabalável. 9. Ele é a nossa âncora, nos mantendo firmes mesmo em meio às tempestades da vida. 10. Exaltar o Filho de Deus é reconhecer que Ele é o centro da nossa fé e vida. 10. Que possamos viver de forma que reflita essa verdade, 11. Permanecendo firmes na fé e crescendo em nossa caminhada espiritual, 11. Confiando sempre nas promessas seguras que temos em Cristo. 11. O capítulo 7 é um capítulo profundamente rico em significado, 11. Especialmente no contexto da exaltação ao Filho de Deus. 12. Aqui, o autor de Hebreus apresenta Jesus como sumo sacerdote, 12. Não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. 12. Isso tem uma importância imensa, pois destaca a singularidade e a supremacia do sacerdote de Cristo. 12. O capítulo 7, então, ele oferece uma poderosa exaltação de Cristo como nosso sumo sacerdote. 13. Ele é santo, ele é eterno e perfeitamente capacitado para nos salvar completamente. 14. Ao estudar esse capítulo, somos lembrados da grandeza de Jesus e da sua posição exaltada à direita do Pai, onde ele intercede continuamente por nós. 14. Essa exaltação deve nos levar a um profundo louvor e adoração, reconhecendo que em Cristo temos tudo o que precisamos para a nossa salvação e relacionamento com Deus. 15. O capítulo 8 de Hebreus é uma parte central, né? central do argumento que o autor faz sobre a supremacia de Cristo em relação ao sistema de adoração judaico. Ele apresenta Jesus como um mediador de uma nova aliança, que é superior à antiga, estabelecida por Moisés. Moisés estabeleceu uma aliança, mas essa aliança era passageira. ela indicava, todo o Velho Testamento aponta para Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio para cumprir aquilo que era a vontade do Pai. Esse capítulo mostra a pessoa e a obra de Jesus, destacando a sua posição única e seu papel fundamental na história da salvação. Então, esse capítulo exalta Jesus como sumo sacerdote celestial e mediador de uma nova aliança. Essa aliança é baseada em melhores promessas e oferece um relacionamento mais íntimo e profundo com Deus. Jesus está sentado à desta do Pai. Ele intercede por nós e garante que a antiga aliança seja cumprida e superada. Esse capítulo nos leva a reconhecer a grandiosidade e a centralidade de Cristo na história da redenção, inspirando-nos a adorá-lo e confiar plenamente na sua obra redentora. O capítulo 9 é um texto riquíssimo que exalta a supremacia de Cristo em sua função como sumo sacerdote e mediador de uma nova aliança. Ele destaca a superioridade do sacrifício de Jesus em comparação com os rituais do Antigo Testamento, revelando como ele cumpriu e superou o sistema sacrificial antigo. Em Hebreus 9, nós exaltamos Jesus como o sacerdote perfeito que ele ofereceu a si mesmo como um sacrifício definitivo. Ele não apenas superou os sacrifícios do Antigo Testamento, mas também inaugurou uma nova aliança que nos oferece purificação completa, uma consciência limpa e a certeza de uma herança eterna. Ele nos chama a admirar e adorar Cristo, reconhecendo que só ele é digno de total confiança e devoção, pois somente ele realizou a obra completa da redenção. Passamos ao capítulo 10. Ele oferece uma profunda exaltação ao Filho de Deus, destacando a supremacia de Cristo sobre o sistema sacrificial do Antigo Testamento e a sua obra completa na redenção da humanidade. Esse capítulo nos mostra o Filho de Deus como o sacrifício perfeito, o sumo sacerdote eterno, o mediador da nova aliança que transforma corações e oferece perdão. Ele é o único meio de nos aproximarmos de Deus com confiança e sua obra é a base da nossa esperança e da nossa perseverança. Esse capítulo nos chama a valorizar a grandeza de Cristo, a viver em santidade e a manter nossa confiança nele, sabendo que ele voltará para completar a obra que começou. No capítulo 11, é conhecido como o capítulo da fé, onde o autor destaca a fé como um componente essencial na vida cristã. Ao longo desse capítulo, encontramos exemplos de figuras do Antigo Testamento que viveram pela fé, esperando na promessa de Deus, mesmo sem vê-las, cumprindo em sua vida terrena. Esse capítulo também exalta o Filho de Deus, Jesus Cristo, como o cumprimento dessas promessas e o exemplo supremo de fé. Então, esse capítulo 11 de Hebreus, enquanto ele celebra a fé dos antigos, exalta o Filho de Deus como o cumprimento dessas promessas e o exemplo supremo da fé. Jesus é o foco e a realização da fé em todos os tempos. Esse é o objeto da nossa fé. O autor e consumador da nossa fé é aquele em quem todas as promessas de Deus encontram o seu sim e a bem, como está registrado em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Ao estudarmos Hebreus 11, nós somos chamados a seguir o exemplo da fé dos antigos, mas, acima de tudo, olhar para Jesus, o Filho de Deus, que é exaltado como o fundamento e a consumação de toda a fé cristã. A gente, concluindo aqui o capítulo 11, ele nos chama a lembrar dos heróis da fé, mas, mais importante ainda, nos chama a exaltar o Filho de Deus, em quem todas essas figuras bíblicas colocaram a sua esperança, mesmo sem o verem plenamente revelado. Jesus Cristo é o cumprimento das suas esperanças e o autor e consumador da nossa fé. Ao meditarmos sobre a fé dos antigos, somos conduzidos a adorar Jesus, que é o centro de toda a promessa de Deus e o objeto da nossa fé. Essa exaltação ao Filho de Deus, no capítulo 11, não apenas reforça a importância da fé e da vida cristã, mas também celebra como a realização completa e o propósito final da fé em todos os tempos. Hebreus 12 é um capítulo profundamente inspirador, que oferece uma visão clara de como devemos viver a nossa fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, que é o exemplo que é exaltado como autor e consumador da nossa fé. Aqui, o autor de Hebreus nos conduz a uma exaltação ao Filho de Deus, destacando o exemplo de Cristo, a disciplina divina e o chamado à perseverança na corrida da fé. Então, Hebreus 11 nos conclama, nos chama a uma vida de perseverança, uma vida de disciplina, uma vida de santidade, sempre com os olhos fixos em Jesus, o Filho de Deus. Ele é exaltado, glorificado como autor e consumador da nossa fé. É exemplo supremo da obediência e da perseverança. É o mediador da nova aliança e o rei do reino inabalável. Ao meditarmos neste capítulo, nós somos levados a exaltar Cristo em nossas vidas, encher o nosso coração com a presença de Jesus Cristo, reconhecendo toda a nossa fé e esperança, que elas estão firmadas nele, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Essa exaltação do Filho de Deus nos lembra que, ao seguir seus passos, somos chamados a viver com os olhos fixos na glória eterna que nos espera, confiantes que Ele nos guiará até o fim. E finalizando o estudo de Hebreus, o capítulo 13 nos oferece uma rica conclusão para essa epístola, destacando a importância da vida cristã, Prática e a exaltação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conclui a epístola, né, chamando a prática da fé, que reflete a exaltação de Jesus Cristo. Em nossa vida, somos convidados a demonstrar esse amor fraternal, viver com integridade, adorar com louvor contínuo e servir ao próximo. Cada uma dessas práticas exalta o Filho de Deus, que é o exemplo perfeito e o nosso guia eterno. Ao vivermos conforme esses princípios, não apenas honraremos a Cristo, mas também refletiremos sua luz e amor ao mundo ao nosso redor. Essa exaltação de Cristo em Hebreus 13 nos leva a viver de uma maneira que glorifica a Deus, e revela a transformação que Cristo opera em nossas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Pai amado, muito te agradecemos, ó Pai, por esse momento, Senhor, que acabamos de transmitir aquilo que colocasse em nosso coração. Esse estudo na Carta dos Hebreus, ó Pai, carta escrita aos judeus que estavam, judeus convertidos, que porventura estavam sofrendo perseguições, até de outros judeus, ó Pai, porque eles estavam passando por dificuldade, querendo que eles duvidassem da fé de Cristo, duvidassem das palavras de Deus, mas que eles fossem perseverantes. Por isso a carta foi escrita, para que eles glorificassem a Deus, que eles entendessem e relembrassem que Cristo é o supremo consumador da fé, que Jesus Cristo é o único que pode levar à salvação, que Jesus Cristo é o condutor da vida, que Jesus Cristo é o nosso amigo, que Jesus Cristo é o nosso irmão, que Jesus Cristo é o consolador, que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, superior àqueles sacerdotes terrenos, levíticos, ó Pai, que eles pudessem entender, para isso a carta foi escrita, e para isso nós hoje estudamos e pudemos entender, Senhor, no nosso coração, que Cristo quer falar conosco a cada dia, Ele quer se mostrar a nós, Ele quer habitar em nosso coração, Ele quer fazer da nossa vida uma vida profícua, uma vida abençoada, uma vida de quem segue, de quem guarda, de quem esteja pronto a servi-lo com amor, com gratidão. Deus amado, que esse seja um momento ímpar na nossa vida, um momento em que toque os nossos corações a Tua Palavra, que transforme a nossa vida, Senhor, que aquele que ainda tinha alguma dúvida possa se reverter a entender e possa aceitar que Cristo é o único que pode fazer todas as coisas. Ó Deus amado, glorificado seja o Teu nome, bendito é o Seu nome, que esse seja um dia maravilhoso na nossa vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que estão acompanhando neste momento, que acompanharão em outros momentos, que a nossa vida seja abençoada, em nome de Jesus. Amém.